Estamos aqui no episódio 68 da nossa série Road of Life Esse vídeo que nós vamos decorar, mano A nossa, da nossa mina, isso mesmo Vou fazer uma decoração aqui com umas madeiras, mano Vou levar essas pedras aqui também, às vezes não é preciso Vou levar, não sei pra que zina, mas eu vou levar uns lampião também, mano Eu acho que vai ficar bem interessante Vou levar muro de pedregulho também E eu acho que isso daqui é o suficiente para nós, pelo menos, começar Vou levar uma porta também Cara, vocês não vão acreditar, mano, que sacanagem Eu gravei a time lapse aí bonitinha, mano, filezinho Quando eu fui editar, mano, não sei o que aconteceu, mano Gravou só o áudio, ficou muito bugado mesmo, mano Não sei porquê, mano Pô, tô muito triste Mas enfim, a time lapse aí da... Deu fazendo o caminho aí, ficou filezinho Então assista aí Para quem pergunta aí se minha farm de trigo tá funcionando Não tá, mano, ela tá quebrada Só a de cenoura que tá funcionando A de trigo, infelizmente, não tá funcionando Deixem ideias aí também O que eu posso fazer daquele lado lá, mano Deixem ideias de vídeo aí Comenta aí e é isso aí, mano Olha o tanto que essa farm renda Essa farm é muito boa também Tem vídeo aí no canal, quem quiser dar uma olhada nela É só passar aí Comenta o nome também para me colocar no meu cachorrinho aqui, ó Deixa um comentário aí com o nome dele Comentário que tiver mais likes aí Eu vou colocar o nome dele Lógico que não pode ser xingamento, palavrão, coisa Mas deixa aí no comentário um nome bem legal para o nosso cachorrinho Ele tá sem nome até hoje Então, mãos à obra! Tchau! 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 Terminei aqui de fazer Te decorar aí a mina, mano E te fazer o caminho Ficou muito bom mesmo Olha que caminho mais bonito Meu Deus do céu Olha aí, você vai chegando Aí você já vai ver na minha casa ali, mano Que casa bonita Mano, é só um cômodo aí Para mim poder minerar aí Para ficar mais fácil a identificação aí Mas eu gostei demais Pena que a timelapse aí bugou De eu fazendo isso daqui Ficou bem legal Olha aqui dentro é bem simples mesmo Tem uma que desce lá embaixo E uma que vai subir aqui, mano Muito top mesmo O caminho aqui para mim poder Ir na forma de galinha Ficou também muito da hora mesmo Agora só vai faltar eu fazer alguns postes aqui do lado Já era Vai ficar muito legal É uma coisa simples, cara Mas eu gostei muito mesmo Você chega aqui, ó Abre aqui tranquilão, ó Já cai aqui, ó Para mim poder ir minerar, mano Eu tenho que minerar agora Um dos próximos episódios Eu vou ter que minerar, mano Porque eu estou precisando minerar Vou estar precisando de muitos recursos aí De pedra Para mim poder fazer outros projetos Quem não sabe Essa mina aqui, ó Eu já minerei ela uma vez No começo da série Olha o que nós fez aqui com ela Meu Deus do céu Tem que virar uma mob farm Você está doido, mano Tem muito mob aqui Porque está escuro aqui dentro E junta muita coisa Mas olha isso Eu fiz cada túnel para frente Cavando para frente Para achar diamante Você está doido aí Que nossa, mano É, tem muito buraco aqui dentro Está uma coisa impressionante Olha isso Vocês também fazem isso no mapa de vocês? Ou eu sou o único louco? Olha aqui Eu cavo para o rumo mesmo Não tem o padrão, não De outra Sem beacon Que eu fiz isso daqui Quando eu for minerar Eu quero usar o beacon, mano Para me ver como é que vai ser E eu também quero fazer um sistema Que vou pegar os itens Que eu estiver minerando E vou mandar lá para minha casa Direto mesmo Eu acho que vai ficar muito interessante Fazer esse sistema aí Ó, agora para voltar No caso eu ia fazer o beacon aqui, né Em algum lugar aqui Ia minerar aqui em volta Tudo mesmo Ia fazer um sistema Para levar os itens lá para cima Ou não, não sei Ainda estou tendo umas ideias aí Se você tem algumas ideias aí Deixa nos comentários E para subir é fácil Aqui, ó Aí você vai chegar lá em cima Muito fácil Melhor você não ficar subindo escada Pronto Simples demais, cara Isso aqui ajuda demais Facilita demais mesmo Essa farm de galinha Eu acho que ela está meio estragada aqui Olha aqui, mano Ah, eu não sei, mano É bugada Essa farm aqui Eu fiz numa versão muito antiga do Minecraft Olha o tanto de galinha que tem aqui dentro Olha, tem muita galinha aqui dentro, mano Olha isso Se não tiver o máximo Ali embaixo tem uma água Por isso que eu consigo alimentar várias de uma vez só Se não tivesse uma água ali embaixo Eu não conseguiria Eu acho que a água não atrapalha não Não é possível que a água vai atrapalhar isso Tá louco É muito tranquilo mesmo Olha lá, viu Até morreu galinha ali, mano Chegou no limite que pode ter de galinha E olha Nasce Os filhotinhos ficam aqui, mano Olha lá, ó Só que eu não sei Se você está bugado Ou eu que não estou ficando muito online Perto da farm Essa minha farm aqui também de ferro Ela é muito boa Eu recomendo vocês fazerem aí Tem vídeo aí no canal Dá uma olhada aí, mano Olha o tanto de ferro que ela rende Eu recomendo demais mesmo Eu acho que já terminou de cozinhar aqui As lajes que eu deixei cozinhando Pra nós podermos fazer o post O post Aqui, ó Muito bom Eu vou fazer algumas lajes aqui Só um pouquinho Só Nada demais, não Só um cadinho A gente usa muito essa laje aqui, mano E eu vou lá pra minha casa agora Vou pegar os blocos pra nós construir o post Eu acho que esses itens aqui É o suficiente aí Nós não vamos precisar de muita coisa, não Tem sugestões aí Que decoração que nós podemos fazer aqui Nessa minha farm aqui, ó Timeu Eita, louco Olha o tanto de timeu Que isso daqui deu, mano Caraca, mano Pô, eu estava pensando em fazer um quadrado, timeu Eu não sei, mano Deixem dicas aí Que eu posso fazer Quem assistiu o vídeo aí até agora Eu vou acelerar o vídeo aqui Pra não ficar aquela coisa chata Beleza? Já deixa o like Já se inscreve aí no canal Pra dar aquela força aí É nóis Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier When the morning comes And we see what we've become In the cold light of day We're a flame in the wind Not the fire that we've begun Every argument Every word we can't take back Cause with all that has happened I think that we both know the way That this story ends Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile But know that means I'll have to leave Then only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile No that means I'll have to leave I want raise your mind I want to see you smile That means I'll have to leave I want raise your mind I want to see you smile That means I'll have to leave I want raise your mind I want to see you smile After all that means I'll have to leave Agora pro toque final, cara Ficou muito legal Cês já viu aí pela timelapse Como que ficou Eu irei pegar Glowstone porque minha Glowstone Acabou, eu usei demais Acabou tudo Se eu não me engano pra cá tem algumas Eu só não posso me perder Aqui no Nether, senão eu tô ferrado Tô muito ansioso aí pra versão do Minecraft 1.16, eu acho que vai ser Muito da hora de jogar nela Mesmo, só que eu vou ter que ir num lugar Muito longe, porque meu Nether Eu já joguei aqui no meu Nether, então Eu já liberei praticamente todos os lugares Aqui do Nether, aí eu vou ter que ir pra Muito longe, aqui ó Já era Fiança, tá achando aqui Só que eu não sei se meu bloco vai dar Até eu chegar lá, não dá assim Tranquilo, boa Tá louco, vou pegar aqui, podia usar A lâmpada lá Da Farming Guardian Mas eu acho que não vai combinar Porque meu mapa já tá com essas Lâmpadas aqui de Glowstone, se eu colocar A outra lâmpada da Farming Guardian, eu acho que não vai combinar Já peguei aqui as Lâmpadas de Glowstone aqui As pedras luminosas Agora eu vou lá Colocar na estrada Eu estou aqui usando a textura Do Wills e aí De como tirar aí o O Spout Mob Eu vou colocar aqui na estrada, mano Essa textura aqui No lugar que nasce Mob Fica vermelho, entendeu? No lugar que tem alguma chance de nascer Mob Como vocês podem ver Aqui não tem nenhuma chance de nascer Mob Eu pensei que eu ia ter que colocar mais Mas eu nem precisei Então só força Só força Só força Eu pensei que eu ia utilizar mais Nem utilizei Olha aqui Ficou top demais Ficou muito bonito Você é louco Ficou muito legal a estradinha aqui Apesar que eu acho que ela ficou um pouco grande Mas enfim Ficou bem legal mesmo Eu gostei bastante do resultado Que deu Nossa, cara Ficou muito legal Eu recomendo vocês assistirem a série aí World of Life Que eu fiz todas essas construções aqui Todas essas coisas Essas farms aí, ó Tem tudo no canal Dá uma olhadinha na playlist aí Tutoriais, cara Tem muitos tutoriais aí também Com certeza você vai se interessar por alguma coisa Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau